Atenção, notícia fresquinha. Foi anunciado hoje quem será o mais novo presidente da Armênia. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no final de janeiro o ex-presidente Armin Sarkissiya renunciou do cargo, alegando que as limitações do seu cargo estavam deixando ele incapaz de influenciar na política em tempos de guerra e crise nacional. E aí, depois de muitas movimentações no parlamento armênio, o ex-ministro da indústria de alta tecnologia Vahan Kaciaturyan foi eleito o quinto presidente da Armênia. E, segundo a Constituição, seu mandato vai durar por sete anos. Se ele também não renunciar, isso não acontecer nada no meio do caminho. Kaciaturyan é exatamente igual ao músico. Ele é economista de formação. Ele foi prefeito da capital da Armênia, Yerevan, de 1996 até 1998, antes de ingressar no Conselho de Administração do Armênia e Common Bank. No ano passado, o primeiro-ministro Nikol Pashmian nomeou ele ministro da indústria da alta tecnologia, onde ele exercia o cargo até agora. Ele não tem nenhuma filiação partidária, mas depois de ser prefeito, ele também chegou a ser deputado. Hoje cedo, o presidente da Comissão de Contagem de Votos, Narek Babayan, apresentou os resultados da votação, onde ele foi vitorioso por unanimidade. Mas, veja bem, a votação foi, digamos, um pouco polêmica, porque ela foi boicotada pelos partidos da oposição que não indicaram nenhum candidato e nem participaram da votação. Ou seja, ele era o único candidato e só votaram nele aqueles que eram a favor dele. Ah, mas você se pergunta, pode isso? De acordo com a Constituição Armênia, pelo menos dois terços do número de votos dos parlamentares, ou seja, 81 votos a favor, são necessários para eleger o novo presidente da Armênia no primeiro turno. Mas ele só conseguiu 71 votos, o que já é mais da metade. Ou seja, com isso, ele acabou indo para o segundo turno. Mas contra quem? Contra ninguém. Mas aí, no segundo turno, a regra é diferente. O presidente é eleito por 3 quintos dos legisladores. Ou seja, nesse caso, ele precisava de 65 votos a favor. E aí, os 71 votos dos parlamentares aliados foram suficientes para eleger o Vahan. E assim que ele soube da vitória, ele disse, Nossa região deve se tornar uma plataforma de cooperação. Devemos estabelecer relações amistosas com os vizinhos, viver em paz e desenvolver nosso país dentro da estrutura dessa lógica. Nós esperamos que ele cumpra com o que ele disse, que seja um bom presidente da Armênia e esses são os votos do Conexão. Aqui quem disse foi Davi Cunha para Conexão Armênia. E aí, o que ele disse?